Ora bem, sejam bem-vindos ao OtakuVision News. Eu sou o Shadow Breaker e vou-vos dar as notícias desta semana. Ora bem, o que aconteceu esta semana? Então, eu tinha aqui 6 notícias de coisas que aconteceram esta semana que eu achei bastante bacanas e que valiam a pena referir neste vídeo. Estes vídeos vão começar a sair todas as sextas e, pronto, é basicamente reviver o Random News. Vou tentar fazer o Random News todas as sextas. Junto também com outro vídeo qualquer que saia no fim de semana. Então, vamos começar. O Nekopara foi confirmado que vai ter um OVA. Vai ser financiado por crowdfunding. O Kickstarter vai começar ainda este mês. Para a semana, se não me engano, vale a pena lembrar que hoje é dia 16. Por isso, para a semana, na semana de Natal, suponho. É muito bacana esta iniciativa que eles decidiram fazer. Eu acredito que vá atingir o objetivo e que talvez até um dia façam-me anime, Nekopara. A seguir. A SEGA acabou de anunciar oficialmente que Valkyrie Revolution, ou como deram o nome para nós, Valkyrie Azur Revolution, que vai sair fora do Japão. O jogo está em desenvolvimento para PS4, para PS Vita e vai sair no Japão a dia 19 de janeiro de 2017. Com planos para sair em inglês, ou seja, no mundo inteiro, no segundo quarto de 2017 também. A seguir. SE TOKAI YAKU INDOMO foi anunciado que vai ter um filme para o ano que vem. Em princípio, assim, na volta de... assim, na... vai... na temporada de outono. O OVA vai sair ainda daqui a uns dias. É uma notícia muito bacana. Eu estou a ver SE TOKAI YAKU INDOMO e achei muito bacana que isto que... vai ser engraçado, vai. O film dado está, como eu já disse, está agendado para sair nos cinemas no Japão. Assim, por volta da temporada de outono de 2017 e ainda não há data para o lançamento do Blu-ray. Seguir. Schoolgirl Zombie Hunter. Um jogo que está a causar, assim, um pouco de distúrbio social por entre aquilo que a gente chama as feminazes. A D3 Publisher acabou de lançar um trailer que o trailer tem subtáculos em inglês. Isto pode evidenciar um futuro lançamento fora do Japão. Acho um pouco improvável pegando no conteúdo do jogo. Mas pode ser que aconteça porque a D3 Publisher e a TempSoft são conhecidas por desafiar um pouco assim o que é o socialismo e essas merdas que as feministas defendem. O jogo em si já explicita muito conteúdo sexual, por assim dizer. desde usar roupas usadas e isso como isco para os zombies de gajas. Schoolgirl Zombie Hunter vai sair no Japão a meio de janeiro. Não verifiquei bem a data correta. Vai sair apenas para o PS4 a meio de janeiro. E possivelmente, como já referi, pode vir a ter um lançamento fora do Japão. Acho improvável, mas pode ser que venha a acontecer. Foi feito um teaser no site da Anime Japan 2017 que o Clonado poderá receber um novo projeto. Realmente, isto gerou sim muitas teorias por entre os fãs. Uns dizem que pode ser uma remasterização do Clonado original. Outros dizem que pode ser do Vila Novo, neste caso. Outros dizem que pode ser apenas o lançamento dos Blu-rays, do anime e dos Ovas. E outros dizem que pode ser um projeto completamente novo. Ninguém sabe ao certo. É questão de vamos ter de esperar para ver o que realmente será este novo projeto. Contexto de Jono Cabaneri foi anunciado que vai receber uma nova anime em 2018. Exatamente. Contexto de Jono Cabaneri. Aquela anime toda a gente que usava e não sei o quê. Mas temos de ser honestos. Tinha uma boa animação e uma boa ST. Contexto de Jono Cabaneri vai receber a nova anime, como eu já referi. Em 2018, não foi revelada muitos mais por menores apenas um cartaz a dizer que em 2018 vai sair a nova temporada. Vou dando a poderes sobre esta notícia à medida que eles vão saindo nos próximos Random News. E para finalizar, foi lançado há uns dias atrás o novo PV de Konosba. Eu verifiquei esta notícia no Macadol e tenho de admitir que estou com bastante hype para a segunda season e isto vai sair na temporada de inverno. Foi os Random News com o Shadowbreaker. Fiquem em casa, fiquem a ver a anime e fiquem à espera do próximo Random News para a próxima semana.